E hoje é dia de explorar o estilo romântico, o mais delicado de todos. Oi gente, espero que vocês estejam bem, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os sete estilos universais, falando um pouco mais sobre o estilo romântico, aquele que leva mais a feminilidade em conta. Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like logo no início, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e bora começar o vídeo. Lembrando que o nosso estilo pessoal geralmente é composto por dois a três dos sete estilos universais. Então é normal identificar-se com mais de um. Mas a mulher que tem esse estilo romântico predominante vai trazer toda a delicadeza e suavidade para suas produções. É um estilo que passa uma mensagem de uma pessoa muito acolhedora, muito simpática, muito acessível. Por isso é um visual muito recomendado nessas profissões que precisam dessa acolhida toda. Como uma psicóloga, uma pedagoga, uma assistente social. Por mais que seja um visual muito delicado e muito feminino, ele também é muito poderoso. E o que mais vai representar esse estilo romântico é a modelagem mais suave, mais feminina. Então vestido é vazê com estampa floral, manga bufante, blusas e vestidos com decote império, muitos laços, muita renda, muito bordado. Tudo que remete a um visual bem feminino e delicado. Os calçados também acompanham essa delicadeza toda. Então traz a sapatilha com bico mais arredondado, que é um pouco mais delicado. O escarpão também com esse bico mais redondo, mais delicado. Sapatos estilo boneco. Sandálias bem delicadinhas, tudo em tons mais claros e suaves. Falando em cores, tudo que for suave e delicado vai fazer a cabeça dessa mulher do estilo romântico. Então azul serene, tiverde menta, rosa clarinho, amarelo clarinho, lilás. São cores muito utilizadas nesse estilo. Assim como o bege e o branco, quando a gente fala em tons neutros. Porque também são mais claros e mais suaves. As estampas são as mais delicadas possíveis. Estampa floral, estampa de coraçãozinho, estampa de poá. Tudo remetendo a essa estética mais feminina mesmo. É importante ressaltar que o estilo romântico também traz um toque retrô para o seu look. Então modelagens mais clássicas, estampas mais clássicas, cores mais delicadas. Geralmente é o que mais representa esse tipo de estilo. E já que falamos em toque retrô no look, as bolsas do estilo romântico trazem totalmente esse ar para a produção. São bolsas mais clássicas, em modelagens mais tradicionais, em cores mais suaves. E geralmente a mulher do estilo romântico não resiste a uma bolsa de mão. Para joias, acessórios, adornos em geral, muito laço, como já falamos. Muitas pérolas, bijuterias mais delicadas. Com detalhes mais femininos, como florzinhas aplicadas. Trazendo bastante suavidade para a produção. Geralmente é uma mulher também que vai adotar as joias e bijuterias mais clássicas e atemporais. Até porque elas não saem de moda com facilidade. Mas agora eu quero saber de você. Você se identificou com o estilo romântico? É um dos seus estilos predominantes? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre o estilo casual, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo.